Uma longadinha, um lanchinho e... vamos nessa! Sonic, eu gosto que você queira ajudar. Posso dirigir? Meu Deus! Mas tá sendo irresponsável. Não esquenta! Ninguém vai se machucar! Fingindo ser o Batman... Justiça Azul, não registrei. Você ainda é uma criança. Pode acreditar. Vai chegar uma hora em que vão precisar dos seus poderes. Mas você não escolhe esse momento. O momento é que escolhe você. Fiquei até arrepiado. Espera um pouco. Você roubou isso da Oprah? Ele voltou! O papai tá com um bigodinho novo. Ha! Depois que eu fui embora, eu descobri a fonte do poder máximo. Parece grande. Sonho com isso há muitos anos. Espero que não seja tarde demais. Desculpa, quem é você? Meu nome é Tails. Tá bom. Vamos fazer o... Uma treta! Primeiro passo, uma zoação leve. Segundo passo, eu não faço ideia. Figura! Não foi tão ruim. A previsão do tempo para hoje é de 100% de chance de... É uma treta! Pony! Devolvendo-o ao remetente. Aceita. Você nunca vai pegar o meu poder. Parece que eu preciso do seu poder. E tome esse Double Biceps aqui, ó! E musicou! Sei que você não faz História mesmo. Foi dentro seis horas, ó! E aí E aí E aí